Fica a poeira levada. 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 A escola de capoeira, na verdade, ela vai te educar para o universo da capoeira, tá entendendo? Vai te educar para o mundo da capoeira. Ela vai te dar um conhecimento básico da capoeira, de movimento, de jogo, de tudo mais. E você vai buscando condição para tudo isso no seu dia a dia em casa. Não treinou, vai morrer. Vai morrer igual passarinho de pedrada. Vai morrer igual passarinho de pedrada. O ritual para mim é uma coisa super importante na capoeira, entende? A capoeira sem o ritual é como se fosse um ser vivo sem alma, sem espírito, compreende? Então o ritual para mim é uma das coisas que mais me alimenta na capoeira. O que mais me apaixona na capoeira é o ritual. Você pode ir para o pé do berimbau, saber que existe o pé do berimbau, saber que existe o chamado berimbau, saber que existe a ladainha, saber que tem que ter o corrido para sair, saber que tem que ter uma queda de rim como comprimento, uma forma de pedido de licença, de saudação para sair para a vadiagem. E assim como nunca não entende mais ou menos, essa parte para mim é primordial, entende? Então é uma das coisas que mais me empurra, me dá força assim, para me estar assim, sentir essa coisa que apaixona mesmo. Então é um ritual. Então é um ritual. E assim como nunca não entende mais ou menos, essa parte para a vadiagem. E assim como nunca não entende mais ou menos, essa parte para a vadiagem. E assim como nunca entende mais ou menos, essa parte para a vadiagem. E assim como nunca entende mais ou menos, essa parte para a vadiagem. O berimbau é só quem toca é o mestre, tá? Só quem toca é o mestre ou um outro mestre. Fora o mestre, o mestre passa para um contramestre ou um aluno de confiança. Ou seja, não é que não passe para outra pessoa, tá entendendo? Se você tem alguém que é de confiança, você passa. É uma visita sua, por ser especial, você tem respeito a ele, tem consideração. Você fala assim, ó fulano, toma aqui, ó. O berimbau aqui, segura o berra. É a sua casa. E é que nem no candomblé, o rum. O rum só toca quem tem dendê. No candomblé, o rum só toca quem tem dendê. Porque tem o rum, o pin e o lé. O rum, o pin e o lé. Que é o grande, o médio e o pequeno. Mas o rum é como se fosse o berraboi na capoeira angola. O gravão, rum, quer dizer grave. Capoeira é capoeira, né? Fazer instrumento é outra história, né? Agora, se você sabe fazer instrumento, é bom. Sabe confeccionar os seus próprios instrumentos, entende? É um capoeira completo, como dizia Pastininha, capoeira completo, né? O que ela quer, ela faz. Capoeira me leva, a capoeira v那. Adelio, v da montra, v da montra, v da montra. Boveira, v da montra, v da montra, v da montra, v da montra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL